E estudantes do curso de letras da Universidade Católica de Brasília uniram o amor pela educação com a vontade de ajudar. Eles participam de um projeto que ensina português para imigrantes e refugiados. Isso dá de graça. Quando eu cheguei no Brasil, está muito difícil conversar com mais gente. Aqui no Brasil ninguém fala francês. Precisamos conversar em português com mais gente. Nós não temos documento para estudar. A gente oferece uma capacitação para eles por meio do curso de letras com a professora Carolina Aragon. Então a gente faz uma capacitação geral e aí os imigrantes e refugiados se inscrevem. E a gente forma então pequenos grupos ou atendimentos individuais com esses estudantes que são voluntários. E é aqui nessa sala de aula que a magia da educação acontece. Aqui a vontade de aprender um pouco da língua portuguesa cresce e fala mais alto a cada dia que passa. E o melhor, o projeto que não tem divulgação nenhuma vem tomando uma proporção muito grande. E é desse jeito aqui. Um aprende e acaba passando as dicas para o outro. O projeto é de graça e acontece desde 2015 e já atendeu mais de 300 pessoas. Ficamos felizes em começarmos a estudar aqui. Muito bom, muito legal. E é necessário, precisamos aprender a falar português. E uma coisa que é muito boa é que é gratuito. A ideia de ensinar um idioma português é para que essas pessoas possam ser incluídas na sociedade, né? Que elas possam ter facilidade para conseguir um emprego, para pegar um ônibus. Constituímos uma rede muito grande de apoiadores, de parceiros. E um dos parceiros, a União Brasileira de Educação Católica. E que contou com a doação dos colaboradores, dos estudantes. Quando você é voluntário, você aprende a doar seu tempo e a servir as pessoas. O que é receber gratidão e isso ser muito mais valioso do que qualquer dinheiro. Que bacana, né? E além das aulas de português, existe uma parceria para ajudar os imigrantes e refugiados para arrecadar alimentos, roupas, produtos de limpeza e utensílios domésticos. Quem puder ajudar, pode fazer a doação no Bloco Central da Universidade Católica de Brasília.